Como fez Davi diante do Senhor, com toda força eu cantarei, Perante o Rei dos Reis. Como Miriam fez com seu tamborim, eu aplaudirei e cantarei, Perante o Rei dos Reis. Como fez juntar no campo de batalha, com voz de júbilo se lembrarei, Jesus, o Rei dos Reis. Como Josué fez em Jericó, já vencemos a Satanás, com Cristo, o Rei dos Reis. Como é bom poder viver, para o adorar. Cristo que nos libertou, é digno de louvor. Como fez Davi diante do Senhor, com toda força eu cantarei, Perante o Rei dos Reis. Como Miriam fez com seu tamborim, eu aplaudirei e cantarei, Perante o Rei dos Reis. Como fez juntar no campo de batalha, com voz de júbilo, cantarei, Jesus, o Rei dos Reis. Como Miriam fez com seu tamborim, com toda força eu cantarei, Jesus, o Rei dos Reis. Como Miriam fez com seu tamborim, eu aplaudirei e cantarei, Jesus, o Rei dos Reis. Como é bom poder dançar e te adorar. Cristo nos libertou. Senhor, oh, 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 oh. Digno de louvor. Quero ver quem sabe dançar. Como fez Davi diante do Senhor, com voz de júbilo, dançarei, Jesus, o Rei dos Reis. Vamos ver, Daniel. Como fez Davi diante do Senhor Com toda força eu dançarei Jesus, o rei dos reis Judá Como fez Judá no campo de batalha Com toda força eu cantarei Jesus, o rei dos reis Como Miriam fez com Santa Mourinho Com toda força eu dançarei Ele anjou o rei dos reis Como fez Davi diante do Senhor Com toda força eu dançarei Jesus, o rei dos reis Josué Como Josué fez enjeito Toda força eu dançarei Com Cristo, o rei dos reis Como fez Mateu com o irmão Silvestre Com Jeremias e o Oséas Eu também dançarei Jesus, o rei dos reis Como fez Judá no campo de batalha Com vozes de júbilo cantarei Jesus, o rei dos reis Como é bom poder cantar Para te adorar Cristo nos libertou Cristo nos libertou Cristo nos libertou Digno de louvor Com vozes de júbilo cantarei Jesus, o rei dos reis Pula o meu biquel Vai! Como é bom poder dançar Para te adorar Para te adorar Como Miriam fez com seu tamborim Com toda força eu dançarei Jesus, o rei dos reis Irmão Francisco Como Irmão Silvestre E o Irmão Francisco Com toda força eu pularei Diante o rei dos reis Como é bom poder cantar Ver de Ave Vai te adorar Vou me voltar Vou me voltar É se antes de nascer Bebeza ao que precisa crescer Para o rei dos reis Como é bom poder dançar Poder cantar Para te adorar Como fez aqui o irmão Samuel Veio de Deus e desceu do céu Agora vai adorar Como é bom poder cantar Para te adorar Como fez o irmão da bateria Já vencemos a Satanás Você se lembra bem Como é bom poder cantar E te adorar O André Cadê o André? 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 Obrigado.